E começou hoje a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 na população com mais de 40 anos. A Priscila Andrade está em frente ao Hospital Municipal, que é um dos pontos de vacinação em Aracatuba e tem os detalhes pra gente. Bom dia, Pri. Bom dia, Jéssica. Bom dia pra todo mundo. E é exatamente isso. Aracatuba desponta e comemora no primeiro dia pra liberar, se desproibilizar a vacinação da quarta dose de reforço para pessoas a partir de 40 anos. Inclusive, a meta é imunizar mais de 30 mil pessoas numa faixa etária de 40 a 49 anos. Vamos explicar como é que essa cobertura vai funcionar? Vamos conversar com a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, Cida Nava. Seja muito bem-vinda. Já vamos partir pra prática. Pra pessoa que quer tomar a quarta dose de reforço, necessariamente tem que ter tomado, já tem que ter tomado a terceira dose? E se sim, quanto tempo de espera? Sim, obrigada. Sim, é importante porque tem que apresentar, inclusive, o comprovante que tomou a terceira dose para dar continuidade, que é quatro meses. A partir de quatro meses após a terceira dose, ela já pode vir na unidade básica de saúde, no hospital, onde nós estamos com as vacinas, pra tomar o reforço. Lembrando que é importante porque a vacina, com o tempo, ela vai perdendo um pouco a imunidade. O organismo vai perdendo a imunidade. Então, essa dose, ela vem para reforço. Então, não é uma dose a mais, é uma dose que vai dar continuidade para garantir a imunidade do organismo. Mas, peraí, se apenas podem tomar a quarta dose de reforço, quem já tiver tomado a terceira, como é que está a cobertura de quem tomou a terceira dose? Você tem esse dado, Silvio? É, lamentavelmente, nós temos aí um dado muito preocupante, porque nós temos, em média, 40 mil pessoas no nosso município que ainda não concluíram a terceira dose. Então, assim, é bastante preocupante. Nossa expectativa é essa melhora nos indicadores aí. Muito bem. A pessoa que tomou a terceira dose, então, já está apta a tomar a quarta dose de reforço. Só que, para isso, precisa estar com alguns documentos. É documento com foto oficial e precisa ter a carteirinha de vacinação, o histórico de vacinação. Mas, supondo que você perdeu essa carteirinha, tem algum jeito de reaver? Sim, com certeza. Não é por causa disso que não vai tomar a vacina. Pode procurar um serviço de saúde, imunidade básica, o próprio local onde tem a vacinação, e trazer um documento, comprovando, que já sai com a segunda via em mãos. Muito obrigada, viu, Cida? Então, você que já sabe das informações importantes, aí vai um outro cronograma, porque aí você fica apto a escolher um dos locais para vacinação. Vamos chamar esse cronograma especial, porque aí você vai conhecer os locais onde a quarta dose de reforço já está esperando por você. Vamos acompanhar. O principal posto de vacinação é o Hospital Municipal, que atende de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às onze horas da noite. Aos sábados, domingos e feriados, das sete e meia às seis horas da noite. Já as unidades básicas de saúde têm um esquema por revezamento. Às terças-feiras, as UBSs que vacinam são a TV, o Moarama 1, São José e Morada dos Nobres. Às quartas-feiras, UBSs do Turrine, Alvorada, Planalto e Iporã. Às quintas-feiras, UBSs do Águas Claras, Dona Amélia, Taveira e Centro. Já às sextas-feiras, as UBSs do Maria Tereza, Atlântico, o Moarama 2, São Vicente e Pedro Perri. Ok, você está vendo? Pode pegar nota. Opções temos e vacina também. Lembrando que Presidente Prudente e São José do Rio Preto ainda não iniciaram por lá a vacinação da quarta dose de reforço e, por enquanto, Jéssica, não há previsão. Mas Aracatuba, sim. Está certo, está certo então, Priscila. Obrigada pelas informações. Ótimo trabalho.